E aí As pontas na pisqueta do Cavalheiro que ficou parado Arthur Gonçalves, o chileno, que muito pouco não sai do primeiro gol do jogo Seguiu muito baixo, antecipou o gol, quase faz o cabeça De mal com o lançador Primeiro UFC, o melhor time do Brasil, é o seu Fluminense que se defende com o GUM, a bola é rebatida dos pés do Renato Abreu Começa a gostar do jogo o Flamengo, né? Se soltando um pouquinho mais Hernani vai pro passe errado, a defesa do Fluminense, quarta mal Lance individual do Ramon, ele trava Elias Fala pra Marcos Gonçalves De lado pra Renato Santos Todo mundo marcado, por isso vai avançando Léo Moura Elias Jean saiu um pouquinho pra abafar Gabriel, trava a jogada, limpa o lance Perna direita na bola, que lindo passe lá no fundo pra Léo Moura Se chegar pode levar perigo Ele consegue o cruzamento, Hernani Gol Do artilheiro Hernani Pro Flamengo Oito minutos e meio e começa a jogada num lindo lançamento do Gabriel pra Léo Moura O cruzamento sai de primeira e aí O artilheiro, na dele, bem posicionado Uma cabeçada forte no ângulo, sem nenhuma chance de defesa pra Diego Cavalieri Voltou a brilhar a estrela de Hernani Artilheiro do estadual, Flamengo na frente, 1 a 0 Muita coisa voltou a brilhar nesse lance Não só a estrela do Hernani, que definiu muito bem a jogada na cabeçada Até porque ele tava livre, cumprimentou de cabeça, fez o seu gol de cabeça Acabando com o seu jejum Agora o lançamento do Gabriel foi formidável E o cruzamento do Léo Moura, há muito tempo ele não acertava um cruzamento dessa forma Um gol muito bem feito, que começou com um lançamento espetacular do Gabriel Vamos curtir aí de novo o gol do Flamengo, né? O gol marcado pelo Hernani Por outro ângulo, o cruzamento do Léo Moura, bem na cabeça do artilheiro Ele escolhe o canto, né? E antes, esse passe maravilhoso do Gabriel Pra chegada do Léo Moura e o cruzamento sai também de primeira Com um gol realmente muito bem construído, muito bem trabalhado pelo Flamengo É um time que raramente tem sofrido gols, né, Led, nesses últimos jogos É nessa série em Vick que o Fluminense tem nove gols São sete jogos em Vick e só tomou dois Hoje ele levou o terceiro E vem disparando com o Wallace Boa jogada pra Rainer, cruzamento do Michael De cabeça no meio do gol, pegou ali Felipe Wallace Pede pra alguém se aproximar Passe forte lá pro Pro Wagner O Flamengo já recupera com o Elias Que lançamento pro Gabriel Agora foi as costas do Wallace que fecha o espaço já pela área Gabriel, bem velocidade Rolou pra Ramon, vem a bomba Assustou o Diego Cavalheiro Um chute potentíssimo Canhota do Ramon E de novo com o Flamengo descobrindo espaços, Léo de Cardona Descobrindo espaços agora com o Elias Ele olhou, ainda levantou a cabeça antes de fazer o passe Ele viu o espaço que o Gabriel tinha e jogou nas costas do Wallace A intenção foi boa do Léo Moura, né Dominou, deu o giro, o passe que seria na frente pra Gabriel Flamengo volta pro ataque com o Léo Moura e Gabriel Aí o capitão flamenguista Pelo meio pra Renato Abreu Um tapinha de três dedos, a bola saiu adiantada pra Ramon Ele divide, fica de pé Passou pelo gol, rolou no meio Afastou parcialmente a zaga Insiste Hernani no giro, bateu prensado Ramon Passe no chão pra ele, Hernani Artilheiro do campeonato com 10 gols Por entre as pernas do Edinho Bola na frente pro Elias Só agora vai voltando o gol Lindo, passe na frente Renato Abreu pra Canhota Perdeu tempo e foi atropelado Com comportamento adequado Os dois jogadores se estranharam, se empurraram O que é tradicional, vem cobrança de falta direta Nas mãos do Felipe Tenta sair rápido e consegue pelo meio Encontrar o Elias, ó Dispara o Flamengo com o Fluminense Fora do lugar Fora do lugar Gabriel pra Elias Ele e Gun Ainda Elias, bateu fechado Rafinha Tentou deslocar o Cavalieri Lança ali de novo, né E essa é a do Rafinha, ó Cobertura do Edinho Essa é errada do Edinho Gabriel Movimenta pra Rafinha Botou na frente Ainda Rafinha Contra Carlinhos E é pênalti pro Flamengo Pênalti de Carlinhos Em cima do Rafinha É abraçado pelo Léo Moura Cartão amarelo Pro jogador do Fluminense No bolo Me pareceu pro próprio Carlinhos Olha aí o lance, ó Por trás Léo de Carmona Pegar a carga do Carlinhos Por trás em cima do Rafinha Renato Abreu posicionado Pode ser dele o segundo gol do Flamengo No clássico Fla-Flu Aos 44 deste primeiro tempo Vem aí Renato Abreu Pé na esquerda Partiu pra bola Gol Renato Abreu Pro Flamengo Aquela cobrança clássica Em que você desloca o goleiro Cavalieri caiu pra direita A bola entrou no cantinho esquerdo Renato Abreu Ampliando a vantagem do Flamengo Fazendo 2 a 0 no final do primeiro tempo No Fla-Flu aqui em volta redonda O branco inapelável bateu muito bem Ele tem 3 gols no estadual Os 3 aqui em volta redonda A vantagem do Flamengo De 2 gols Hernani e Renato Abreu Hernani tá aí ele dominando Falta marcada pelo Marcelo de Lima Henrique O Flamengo vai conquistando a sua décima vitória em 16 jogos nesta temporada 2013 Que bola enfiada pro Ramon Ele tenta o cruzamento embaixo O Rafinha Cavalieri soltou Gol De novo Renato Abreu Renato Abreu pro Flamengo Dois minutos do segundo tempo Um passe As costas agora do Wallace Ramon é preciso no momento de distribuir pro Rafinha Ele chuta Cavalieri solta E solta nos pés de Renato Abreu Que entrou com todo o gás Pra mandar pro fundo do gol Segundo dele Terceiro do Flamengo Virou goleada em volta redonda 3 a 0 Flamengo Exatamente Placar clássico 3 a 0 Flamengo Já ensaiava jogar também nas costas do Wallace No final A partir da metade do Ele pede pra que o Wallace passe Aí o lateral Lançamento lá pra Rafael Sobs Bola já controlada pela defesa do Flamengo Acompanha a reta final dos estaduais De 20 de abril a 19 de maio Quem assina o Premier FC Terá o sinal aberto pra todos os campeonatos Agora o defeito do Léo Moura Passou pelo Reiner Torcedor vai junto Léo Moura Renato Abreu Tabelinha dos dois experientes do time em campo Volta pra Renato Tapa de primeira na esquerda A bola chega até Gabriel Na frente ele rolou Pra Rafinha Bateu de canhota Ela desvia na zaga Chega pra complementar pelo meio do caminho O Jean Realmente pressão em cima de pressão Bombardeio rubro negro O Fluminense parece atônito Léo do Carmoni Jean Equado o Flamengo Se fecha Sobs Olha pra Reiner Limpa bem do Rafinha Arrumou pra perna direita Foi pra ponto A Felipe Uma perna defesa do goleiro do Flamengo Pra mandar pra escanteio Olha o chute do Reiner Tá com confiança Tá em paz com a torcida E com ele mesmo Segura vai mexer o Flamengo Tá pronto o João Paulo Pra entrar Cobrança pro Fluminense Vem aí Wagner pra bola Perto na esquerda No canto Felipe voou Pra mandar pra linha de fundo Mais uma defesa difícil Do goleiro do rubro negro Olha só Defesa pra sair na foto Botafogo vai chegando A última rodada Então na condição De único time Sem perder nesse segundo turno E no campeonato inteiro Botafogo só perdeu Para o Flamengo Na taça canabara Pro 1 a 0 O Abel já está de papo ali Com o Felipe Felipe prontinho pra entrar O Carlinhos vem de meia lua Contra o Léo Moura Bateu forte Gool Rafael Sobes Pro Fluminense Carlinhos tão criticado No primeiro tempo Cedeu espaços Mas agora Na sua jogada característica Meia lua Contra o Léo Moura Um chute forte Pro meio da área Sobes oportunista Empurrou pro gol 21 e meio Passados neste segundo tempo Sobes desconta Quem volta redonda Flamengo 3 a 1 Torcida do Fluminense Se anima É um torcedor Que dá a resposta E vai junto com o time Pra tentar O que todo mundo Imaginava Que não pudesse acontecer Uma reação A partir daquilo Que o Flamengo apresentou E vem o Felipe De novo Jardim É o Abel agora Vai consolidar Aquilo que ele já tava Preparando antes do gol Passe na frente Pro Elias Cobertura do Edinho Travou por baixo Jogada é perigosa Elias ganhou Pra Hernani Explodiu no travessão Voltou ali pra Ramon Não conseguiu dominar E chegada perigosa Do Flamengo E com o Hernani Mandou no travessão Pra dar um susto Outra vez Em Diego Cavalieri Mexe o Abel Aí Gavazzi E mudou de ideia Vai sair o Edinho Número 5 Pra entrar o Felipe Com a camisa Número 16 Ele joga o time Um pouco mais pra frente Totalmente Vai ficar com um volante Só Que é Você sabe que ele Questionar sobre isso Excesso de preciosismo Vamos fazer a golaça Ele já podia ter batido Vamos até 48 Aqui No Raulino de Oliveira O Jorginho já Indica pro Elias Que o jogo tá no fim Léo Moura E se der tempo O Luiz Antônio ainda Entra no jogo Sai Ramon Tá com a número 15 Prontinho pra entrar Torcedor agora vai Tirar uma onda Vai gritar o olé Aí vem o Flamengo Na combinação dos laterais João Paulo e Ramon João Paulo avança Bate cruzado pra fora Vai saindo Elias Vem aí Luiz Antônio No finalzinho do jogo Já A base Vai voltar pro Fluminense Com o Felipe Amaral Gatira Dá um tapinha na frente Pra Renato Abreu Elias Olha o Amaral Vai curtir uma de ponta Pelo lado esquerdo E tem um passe Primoroso pra Léo Moura Mata no peito Vem pra bomba Arromou pra canhota Tentou passar Dá por um segundo E foi pro chão Olha a parola No zagueiro Renato Santos Vai voltar pro Fluminense Com o Felipe Amaral Gatira Dá um tapinha na frente Pra Renato Abreu Elias Olha o Amaral Vai curtir uma de ponta Pelo lado esquerdo E tem um passe Primoroso pra Léo Moura Mata no peito Vem pra bomba Arromou pra canhota Tentou passar Por um segundo E foi pro chão Dá pra bater antes Você sabe que ele Questionar sobre isso Excesso de preciosismo Eles faziam golaço Ele já podia ter batido Vamos até 48 Aqui No Raulino de Oliveira O Jorginho já Indica pro Elias Que o jogo tá no fim Léo Moura E se der tempo Luiz Antônio ainda Entra no jogo Sai Ramon Tá com a número 15 Prontinho pra entrar Torcedor agora vai Tirar uma onda Vai gritar o olé Aí vem o Flamengo Na combinação dos laterais João Paulo e Ramon João Paulo avança Bate o cruzado pra fora Vai saindo Elias Vem aí Luiz Antônio No finalzinho do jogo Jad A base ainda do Abel Ele foi expulso Aqui no Raulino mesmo No jogo contra o Duke E aí anja Fala des D D Seg Ende D D D D A CIDADE NO BRASIL